Feito especialmente para áreas gourmet e cozinhas modernas, o Domino Barbecue da Crisair é um dos grandes destaques da marca. Seu tipo de coxão é elétrico, isso significa que ele traz um rápido aquecimento e suas pedras vulcânicas distribuem melhor o calor, fazendo com que suas carnes fiquem saborosas e suculentas, com o verdadeiro sabor do churrasco. No painel, um prático seletor mecânico, para escolher um de seus seis níveis de ajustes. Com design e qualidade italianos, esse Domino Barbecue traz acabamento em aço inox e trempe esmaltada preta, combinando com todos os estilos de ambiente. Acesse nosso site e garanta já o seu Domino Elétrico Barbecue da Crisair.